voltei galera com uma melhoria aqui nesse micro inversor e qual foi a melhoria se você já olhar direitinho você vai perceber que tem um circuito estranho aqui né é um circuito montada com esse relézinho aqui de 5 volts que ele vai nos dar uma opção de você deixar o seu micro inversor ligado direto na rede elétrica deixar você deixar ligar direto na tomada do jeito que tá aqui ó o carregador fica aqui ó só um detalhe ele também tem a opção de você ligar ele manual você vai lá liga e desliga manual entendeu você quiser mas eu deixei aqui ó eu deixei ele é ligado direto já deixei já no automático aqui então e se você quiser deixar ele ligado direto é bom porque quando faltar energia ele já vai automaticamente e já liga aciona o micro inversor quando chegar energia ele vai desligar ele desliga e mantém as baterias vai carregar as baterias né e a plaquinha já faz você já conhece essa placa aqui aqui você sabe que ela é uma placa aí que ela faz o controle de carga e descarga das baterias né é ATP 4056 bom vou mostrar um mais detalhado aqui o circuito Zinho que eu montei eu achei bem simplesinho não ia gravar esse vídeo mas eu achei interessante mostrar para vocês resolvi deixar ele daqui é registrado em vídeo para vocês verem então tá aí ó e você que vai ter gente vai perguntar a montar um passo a passo montar um circuito aí galera eu não sabia que ele ia funcionar legal entendeu então dá uma volta vou dar um close aqui ó no circuito para você acompanhar então você se liga você presta atenção aí onde vai ligado cada fio é o aqui tem um diodo 1n 41n 4007 né 4007 lá tem a faixinha vai nesse pino aqui ó no caso é nesse pino aqui e o primeiro pino que é esse ele vem ligado aqui ó na plaquinha ó presta atenção aí ó isso aqui não precisa de rascunho não de projeto não o pino do meio vem esse fio e é no positivo da bateria e aí tá ok né e o terceiro pino já falei né é ligado aqui ó positivo aqui dessa plaquinha bem aqui nesse canto aqui ó nesse momento já tá carregando a bateria tá ligado aqui ó então vem para esse terceiro pino tranquilo esse pino aqui que é esse daqui ó e ele é ligado aonde ele é ligado aqui ó o nível positivo lá para bateria no caso ele é para bateria lá tá vendo aí ó ele é ligado tranquilo olha lá lá onde ele é ligado ó ó dá um cruz aqui dá um e dá um grau aqui para você ver tá vendo aí ó aí e esse pino aqui ó esse e se focar melhor e esse pino ele é ligado aqui ó ele é ligado no certetip do trafo mas aí tem um botão né então ele liga aqui no botãozinho aqui outro lado o botão vai no certetip tranquilo viu que é fácil cara aí beleza aí vem aqui ó o negativo da bateria é ligado aqui ó ó e cada aqui tá vendo ó e também sai um fio que vem aqui no terceiro pino do transistor e no source né base coletor emissor source não sou sem mosfet emissor tranquilo então essa é uma dica bem resumida para vocês então eu acredito que não precisa aí de desenho de projeto não precisa de fazer passo a passo aqui ó eu tô dando um close aqui para você já ver ó onde é ligado cada fio tá vendo só você acompanhar dá uma pausa no vídeo acompanha direitinho aí ó ó e aí ó e aí ficou bem topzinho aí ó vou fazer uma simulação aqui como se tivesse faltado energia vamos lá eu tô ligado aqui ó eu tô ligado aqui ó ó tirei o cabo né tá fazendo carregamento lá observe que a plaquinha apagou o ledzinho vermelho o led vermelho ele indica carga né conectar aqui o cabo digamos que chegou energia eu vou empurrar aqui ó ó e aí ó ó viu o ledzinho o relé ele dá até um trampozinho faz um barulhozinho bem legal vem para cá para ver se vocês conseguem ouvir o barulho deixa eu puxar aqui ó ó eu acho puxar aqui ó 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 quando faltar energia você não fica no escuro automaticamente ele liga e quando chegar a energia ele desliga e começa a carregar as baterias então você pode ficar despreocupado que não vai danificar as suas baterias porque tem uma plaquinha aqui que ela vai fazer o controle de carga e descarga também então você pode deixar ele na cozinha, na sala no banheiro, no quarto esse aqui eu uso esse aqui eu deixo ele mais na sala como ele clareia praticamente a casa quase toda ele clareia muito bem então não precisa eu colocar exatamente ele no quarto eu deixo ele na sala, em cima do rack por ali, então a gente faz uma claridade muito top, muito da hora então aqui ele está carregando eu fiz uns testes aqui com ele está carregando aqui a bateria não sei quanto que está de carga, deixa eu ver aqui deixa eu ver quanto é que está de carga aqui ó, está 3.9 as baterias estão está carregando 3.934 milivolts 3.9 volts quase 4 ó atenção subindo aí, está vendo? devagarzinho está carregando aí está carregando então eu vou deixar ela carregar ó, eu ia colocar nesse daqui mas como eu achei mais interessante colocar naquele que é o micro inversor, né? esse aqui é um ladrão de joule esse é o micro inversor ele é bem mais potente esse aqui bem mais potente do que esse esse daqui eu estou querendo fazer um colocar ele numa plaquinha perfurada e fazer como se fosse um step down, né? colocar um tripote esse tripotezinho aqui para mim está fazendo a regulagem, né? fazer regulagem aí depois sair para um outro vídeo eu estou vendo aí como é que eu vou fazer direitinho para ele ter uma boa eficiência igual esse aqui tem então é isso aí galera esse aqui era um videozinho é um video simples eu só quis apenas deixar bem registrado aqui para vocês olha esse aqui é do o armata peça fazer projeto no brick então está aí certo? esse relé aqui eu tirei ele de um de um no brick não foi desse no brick aqui não foi de outro no brick esse relé aqui ele é de 12 volts não serve não está vendo? ele é de 12 tem que ser de 5 volts viu galera isso aqui é de 5 que eu estou usando pode ser de 6 cara eu já fiz uns projetos com relé de 6 funciona mas se o projeto pede 5 então você tem que colocar de 5 então aqui está um de 5 volts não vai colocar de 6 de 12 não para usar em 12 um relé de 12 teria que ser um um projeto de circuito em 12 volts mas aqui não é em 12 aqui é 3.7 então tem que ser um relé de 5 ser de 5 mesmo então eu ainda não sei qual vai ser a autonomia dele com esse circuito eu sei que com essas 3 baterias aqui galera sem esse circuito tem aqui esse automático aqui de fazer o corte a transferência ele ficou em 4 horas e 16 minutos 15 tem aí nos vídeos aí registrado já agora com esse circuito aqui eu não sei quanto tempo vai ficar eu não sei ainda aí tem que eu tenho que fazer um registro deixar ele ligado para a gente ver o tempo que fica tranquilo então é isso aí galera eu vou finalizar o vídeo eu espero que vocês tenham gostado de verdade do circuitozinho aí mais uma modificação e é isso aí beleza falou e até o próximo vídeo só sair de ele aqui chegou a energia é isso aí valeu fui